Eu não consigo me focar, nem pensar em outra coisa que não seja você Eu nem consigo escutar o que você tá tentando me falar E a culpa sua é de ter essa coisa, não tem o que me deixa assim, fora de mim A culpa sua é de ter esse jeitinho, não tem o que me deixa assim, fora de mim A culpa sua, lalala, a culpa sua, lalala, a culpa sua, lalala, eu fico fora de mim A culpa sua, lalala, a culpa sua, lalala, a culpa sua, lalala, eu fico fora de mim É bem provável deixar que eu resolvi que tudo que eu te disse aqui agora é clichê Porque eu resolvo um pouco você Mas mesmo que o mundo inteiro tentasse nos separar Eu nunca deixaria de ser a minha alegria acabar Porque, porque, por quê? A culpa sua, lalala, a culpa sua, lalala, a culpa sua, lalala, a culpa sua, lalala, eu fico fora de mim A culpa é sua, lalala, a culpa é sua, a culpa é sua, lalala Eu fico fora de mim, a culpa é sua de teresa E o jeito tão lindo que me deixa assim, fora de mim A culpa é sua de teresa e jeitinho E o jeito tão lindo que me deixa assim, fora de mim A culpa é sua, lalala, a culpa é sua, a culpa é sua, lalala Eu fico fora de mim, a culpa é sua, lalala A culpa é sua, a culpa é sua, lalala Eu fico fora de mim, eu fico fora de mim Eu fico fora de mim